Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje eu vou ensinar um negócio muito legal pra vocês. É como minerar criptomoedas. Então a gente tá falando sobre criptomoedas, sobre criptoativos e um dos integrantes do grupo lá, ele veio com a seguinte questão. Olha, eu já tenho um PC gamer aqui, um PC que eu uso pra jogar e tal e eu tô colocando um painel solar na minha casa o maior problema da mineração a gente sabe que é o custo com a energia elétrica porque às vezes você acaba trocando seis por meia dúzia o que você minera, você acaba deixando de eletricidade. Então ali me veio com a questão, ah, eu consigo minerar com meu computador? Meu computador tem uma placa de vídeo tal, tem um setup legal tal, eu queria fazer isso aí. Então, basicamente eu tenho um programa e um recurso que você consegue minerar de praticamente qualquer dispositivo e é o Unminerable e eu vou explicar pra vocês como é que funciona, como é que baixa o programa, como é que faz funcionar no computador de vocês. Mas, ele veio com essa questão, eu tô fazendo esse vídeo pra ele, mas eu achei o assunto bem interessante aqui pra compartilhar com vocês no canal. Às vezes você já tem um PC gamer aí, quer fazer um teste, quer ver se minerar vira uma graninha pra você, quer ver se vale a pena. Eu vou te ensinar de uma maneira fácil e prática aí, em poucos minutos a gente vai instalar o programa, vai deixar tudo certo. Pré-requisito, então, você ter um computador, você ter conexão com a internet e, de preferência, o teu computador tem que ficar no lugar ventilado, porque ele vai jogar o processamento da sua placa de vídeo ou, no meu caso, eu vou minerar direto no processador, vai jogar o processamento lá em cima e vai esquentar bastante, beleza? Então, vamos vir aqui pra tela do computador e eu vou explicar pra vocês, beleza? Então, tá bom. Então, aqui no nosso computador, a gente vai abrir o Google Chrome, beleza? E vamos procurar aqui por Unminable. Unminable, é aqui o primeiro site, vai abrir aqui, essa paginazinha aqui, aqui já carregou as minhas configurações, que eu fiz um teste antes de gravar pra vocês, eu tava minerando Matic, eu adoro Matic, então, lá na rede da Polygon direto, mas, olha aqui, tem Bitcoin, tem Book of Meme, Octaspace, Prim, umas moedas que eu nunca ouvi falar aqui, ó, tem Cardamom, tem Algrande, tem Upcoin, tem Cosmos, essa Cosmos tem Staking lá na Coinbase dela, ó, Avalanche, Baby Doge, ó, tem BNB lá da Binance, tem Bitcoin, tem a moedinha da Pancake aqui, ó, Cake, o que mais que tem aqui que a gente conhece? Ó, Dogecoin lá do T2Elon, tem a Polkadot, tem ETH, tem várias moedas aqui, ó, Litecoin, Mana, ó, tem até a Pepe aqui, ó, Pepecoin, tem a nossa queridinha Shiba Inu aqui, tem muita coisa legal aqui. Então, você vai escolher a moeda que você vai minerar, eu vou colocar aqui, eu vou minerar Matic, beleza? Aí, a gente vai ter esse botão aqui, ó, Get Started. Então, a gente vai clicar nele e a gente vai baixar esse aqui completo com os arquivos inclusos de tudo que a gente vai precisar. Então, tem eles, comum, para você personalizar, mas já baixa com tudo aqui. Então, a gente vai baixar aqui, ó, minha internet é boazinha, ele vai baixar rapidinho. Beleza. Então, baixou, agora a gente vai instalar. Então, você vai no teu Downloads ou vai executar aqui direto do browser, né? Então, pode pôr para todos os usuários, se você for administrador, ele vai pedir a permissãozinha aqui. Aqui é Default, Instalar, Próximo, Próximo. Não tem, ó, ele instala rapidinho, já vai dar um Concluir aqui, ó. Ele vai executar o programa, você vai dar um Continue aqui, um Next aqui. Aí, ele vai perguntar qual moeda que você vai querer minerar, né? Você pode colocar qualquer moeda dessas aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês que eu já estava na Matic. Aí, ele vai perguntar qual que é o seu endereço da Matic, ó. Ele já trouxe o meu endereço aqui. O que eu vim? Eu vim aqui na minha MetaMask. Vim aqui na minha MetaMask, ó. Coloquei na rede da Polygon, ó. Estou na rede da Matic. E peguei o meu endereço aqui, copiei o meu endereço, vim aqui e colei aqui. Tem vídeo aí no canal ensinando de como criar carteira lá na MetaMask. Nessa playlist mesmo vai ter esse vídeo. Então, escolheu a moeda. Escolhe a rede certinha. Ó, é Polygon na Matic, entendeu? Ó, se eu colocar só a Polygon aqui, ó. Eu posso pegar ela na rede da Ethereum, na rede da BSC e na rede da Matic. Eu quero ela na rede da Matic. Vamos clicar em Start aqui. E... Olha só. Ele já minerou 0,01 LALALA Matic. Eu deixei ele uma hora mais ou menos funcionando. Beleza? E ele vai começar, ó. Como a minha máquina aqui, ele vai rodar esse algoritmo aqui, o Random MX, na CPU com o minerador XM Ring. Então, basicamente, a minha máquina tem uma placa de vídeo, mas é uma placa de vídeo da Intel, uma placa de vídeo que compartilha memória. Então, a placa de vídeo dele não é muito boa. Se vocês ouvirem, vocês não vão conseguir ouvir, mas o meu cooler já começou a estralar aqui. Começou a fazer barulho, porque eu estou forçando a minha máquina. Olha aqui, ó. Se a gente vier aqui, ó. Um miner... Ah, eu estou rodando o OBS Studio também, ó. Mas o miner está comendo 70% do processamento da minha máquina, ó. Aqui, ó. Minha máquina é um... É um i5 de 11ª geração, ó. Dá para ver aqui, i5 de 11ª geração, ó. Meu processamento estava bem de boa. Eu iniciei, ele já deu um pico, foi lá para cima, ó. Então, ele está comendo meu processador aqui. Beleza? Então, deixa eu fechar isso aqui. Então, basicamente isso. Se você clicar nesse mundinho aqui, ó. Você vai abrir o website e ele vai te dar algumas informações aqui, ó. Eu estou com 0,01. Eu estou pagando 1% de mining fee. Por que eu estou pagando 1% de mining fee? Porque eu não coloquei nenhum código de referência. E eu estou pagando 1% de taxa para eles. Aqui, ó. Ele vai me pagar quando o meu... Quando o meu... Minha mineração virar 3 matiques. Enquanto... Quando virar 3 matiques, eu posso deixar o AutoPay aqui. Ou eu posso deixar... Clicar aqui no Pay Now. Mas o mínimo para eu sacar de matiques são 3 matiques. Beleza? Então, vocês vão colocar em referral o meu código. Eu vou ganhar 0,25 do que vocês ganham. Mas o seu... A sua taxa vai cair de 1% para 0,75. Então, você vai pagar menos 25% por estar usando o meu código. Esse aqui é o meu código. Ó. Esse aqui é o meu código. U7 e BBQE8. Eu vou deixar na descrição do vídeo também essa referência aqui. Mas, basicamente, o meu código, para vocês pagarem menos taxa, ele vai pedir lá no começo para vocês. Mas você pode colocar aqui, ó. Então, olha só. Clicou nessa engrenagenzinha aqui. App Settings. Você coloca o código de mineração. O meu código, que é esse aqui, ó. Então, você vai colocar aqui. U7 e B traço BQE8. E você vai dar um save. Outra coisa. Eu acho que eu não posso colocar meu próprio código. Eu acho que isso aqui não vai funcionar. Eu vou até apagar aqui para não ter problema. Save. Outra coisa que você pode fazer, caso você tenha uma placa de vídeo legal, Você pode selecionar aí quantos gigas de memória tem a sua placa de vídeo. Então, vamos supor aqui que você tenha uma placa legal aqui, ó. Com 6 gigas, ó. Ele vai escolher um programinha para rodar aqui. Qual algoritmo você quer rodar. Tipo, o Call Appo aqui. Aí aqui ele vai dizer qual software. Então, ele vai recomendar um aqui. Você vai dar um salvar aqui. E olha só, ele vai mudar aqui para GPU. Mas se eu der um start, não vai funcionar no meu, Porque a minha placa de vídeo não tem esses requisitos mínimos aqui para funcionar. Vamos só ver, ó. Ele não vai fazer nada. Pelo menos eu tentei de tarde e não funcionou com placa de vídeo. Porque eu não tenho os requisitos mínimos para rodar o algoritmo. Beleza? Então, vamos dar um parar aqui. Vou voltar para CPU aqui. CPU não tem muito o que fazer. Você só dá um salvar e eu inicio aqui. Então, tá. Mas você vai me falar, ah, não dá para minerar moeda X, não dá para minerar moeda Y. O que você vai estar fazendo aqui, na verdade? Você vai estar resolvendo esse algoritmo. Você está minerando criptomoeda para eles. E em recompensa, eles vão te pagar uma moeda que você escolher. No meu caso, eu escolhi a Matic. Beleza? Então, você pode escolher a criptomoeda que você quer. Eles vão te recompensar nessa criptomoeda. E você vai estar gerando uma graninha aí para você no seu computador. Ah, mas não dá dinheiro. Ah, mas é ruim. Ah, mas não sei o que. Cara, tinha galera que começou a minerar Bitcoin e tirava um Bitcoin por dia. O Bitcoin valia um centavo, dois centavos. Hoje, o Bitcoin está valendo... Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Só para vocês não dizerem que eu estou mentindo. BTC hoje. Ó, um Bitcoin hoje está valendo 364 mil reais, cara. Imagine, você ganhava um Bitcoin por dia minerando em 2010, 2011, 2012. Galera nos Estados Unidos fazia muito isso, né? Vamos ver em dólar. Só para a gente ver aqui, ó. 71 mil dólares o Bitcoin. Agora, imagine que você ganhava um Bitcoin por dia. Cara, é... Tá certo essa conta? 21 milhões de reais. É isso? Três? Não. Dois milhões de dólares. Então, em um mês, você teria ganho dois milhões de dólares. A galera era mais complexo isso, era mais difícil isso, era muito mais complicado minerar criptomoedas no começo. Você tinha que escrever script, escrever código e tudo mais. Não tinha programa pronto assim, não era tão fácil. Então, se você quiser fazer um teste aí no seu computador, começar a minerar, esse é o caminho. É isso que eu fiz para vocês. Esse é o meu computador, eu não vou deixar minerando, porque é a minha máquina que eu uso para trabalhar, eu uso para fazer meus sites, eu uso para editar os vídeos aqui para vocês. E realmente força um PC normal, um notebook, fazer esse tipo de coisa, beleza? Mas, se você tiver um computador velho aí na sua casa, quiser fazer um teste, ou se você tem um computador bom aí, que você usa para jogar com uma placa de vídeo legal e que você vai fazer um teste, faz um teste aí e depois deixa no comentário dos vídeos aí o que deu, beleza? Se for vontade da galera aí, deixa o seu comentário, posso deixar um dia rodando aqui o minerador e a gente vê quanto que deu, se valeu a pena, se não valeu a pena, beleza? Então, é assim que você vai minerar criptomoedas de maneira fácil no seu computador aí, beleza? Então, era esse o nosso tutorial de hoje, era esse o nosso vídeo de hoje. Aproveitando que a gente está no assunto criptomoedas e criptoativos, eu estou montando um curso sobre criptomoedas, sobre criptoativos, eu vou ensinar como é que compra, como é que vende, como é que faz pool de liquidez, como é que minera criptomoedas, eu vou ensinar bastante coisa aí no meu curso, então, o link de pré-inscrição está aqui na descrição do vídeo, quem se inscrever pelo link de pré-inscrição, eu vou dar 50% de desconto no curso, beleza? Então, era esse o nosso vídeo de hoje, era esse o nosso recadinho de hoje, manda para aquele seu amigo que quer aprender a minerar criptomoedas, beleza? Então, valeu, tchau, tchau, tchau.